oi 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 hoje estou aqui com a minha mãe e também estou aqui com a minha amiga e hoje a gente vai fazer um vídeo vamos brincar olha só então tá maria fernanda vai ficar ali que ela vai ser a primeira quem ganhar esse desafio quem conseguir ficar com mais bambolê vai ser como se fosse o pino do boliche entendeu aí quem ficar com mais bambolê vai dar uma volta vai ser campeã não sou eu que sou você campeão vai ser uma de vocês três aí vai dar uma volta de bicicleta na piscina tá bom então vamos você segura para mim Ana por favor vai me dando um não pode ajudar não então pode ajudar um quatro cinco cinco seis sete oito nove dez onze doze faz faz e aí olha segura para mim vai me dando um por um a maria fernanda acho difícil perder porque ela é menor e eu tenho uma tecla pode ficar pode ficar tem uma tecla tem uma tecla é normal dois dois desculpa ai já perdi três três quatro cinco seis sete oito oito nove nove dez dez me dá isso aí espera aí Ana eu dou um com dez dez tá então Maria Fernanda tá com doze Ana dez agora vai ser a Marjorie vou colocar aqui para analisar a situação vai levar um um vai levar um balão vai levar um balão um duas não uma uma dois três três quatro 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 seis sete oito na editora um 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 dois e um αλλά um um Não, espera, vamos acabar. Rapidinho, gente, fica um do lado da outra. Longe um pouquinho. Vocês vão ter que ver, falar aonde vai cair rápido. Fala rápido, gente. Eu tenho que falar rápido. Todo mundo junto, gente. É, vai. Vai cair em mim. 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 Vai cair na vitória. Vai cair no chão. Vai cair no chão. Vai cair no chão. Olha a Maria. Ah, eu achei melhor, sabe? Para a grama Para a grama, sabe? Cheguei já Ah, tá, então dá mais uma voltinha, Maria Fernanda Cuidado Olha a casa da piscina, não é na grama Tá bom Devagar aí Marjorie, pode ir você Vai lá, Marjorie Olha, eu quase Cuidado, ele está quase Ele está bem na beiradinha Calma Bem na beirada Não vai não Estou deixando a casa Agora é ela Você vai, Ana? Olha, ela vai Ela vai Ah, você sabe da gente, mulher? Não Sem o pé Deixa baixo Deixa baixo Ah Está falando assim, Maria? Pronto Então vamos, gente Tchau 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 Tchau